Olá, meu nome é Rafael Vieira. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco para pré-eclâmpsia. Então, antes da gente falar sobre esses fatores de risco, vamos lembrar da definição de pré-eclâmpsia. O que é isso? Quando a gente está diante de uma paciente gestante que tem mais de 20 semanas, ela tem uma pressão arterial acima de 14 por 9, mais uma proteinúria, o que é isso? É proteína na urina, um aumento da proteína na urina de 301mg em 24 horas. A gente diz que essa paciente tem essa condição chamada de pré-eclâmpsia. Existem diversos fatores de risco que podem favorecer o surgimento da pré-eclâmpsia. Aqui eu vou falar um deles. Então, primeiro, prime paridade. Primeira gestação. Pacientes que são primíperas, elas têm, sim, fator de risco para ter pré-eclâmpsia. Outra é a gravidez múltipla. Paciente com mais de uma gestação, gêmeos, por exemplo, ela tem um fator de risco que pode favorecer a formação dessa pré-eclâmpsia. Outro. Paciente que já tem hipertensão arterial sistêmica. Paciente que ela tem diabetes mellitus tipo 2, que é a mais comum. Paciente que tem doença renal crônica. Ou obesidade. Então, a gente vê aqui, nesse conjunto, diversas doenças sistêmicas. Doenças que acometem diversos sistemas do corpo. São fatores de risco. Pressão, diabetes, doença renal. A obesidade em si, que é um fator de risco importante para a pré-eclâmpsia. Outros fatores de risco que a gente pode ver. Extremos da vida reprodutiva. Pacientes que elas são ou muito jovens, adolescentes, ou elas têm mais de 35 anos. Isso é um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Outro fator de risco é a raça negra. A gente já sabe que os pacientes que eles são de descendência afro-fricana, eles têm uma maior incidência de uma doença, que é a doença hipertensão arterial sistêmica. E o mesmo acontece com a pré-eclâmpsia. Um novo parceiro. O que isso significa? Uma mulher, quando ela tem um relacionamento. Ela tem um relacionamento. E aí, ela termina esse relacionamento. e tem uma relação com outra pessoa, com outro parceiro engravida dele. Esse outro parceiro, por ser um parceiro novo, que ela não tinha contato antes, o espermatozoide dela não tinha contato com ela, isso é um fator de risco para ela ter pré-eclâmpsia. É diferente de uma paciente que ela tem um relacionamento, um casamento, por exemplo, mantém relações com esse parceiro, e ela engravida desse parceiro. História familiar de doença hipertensiva da gestação. Esse é outro fator de risco. Síndrome do anticorpo antifosfolipide. A doença conhecida como SAV. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu falo sobre fatores de risco para o aborto, e eu abordo um pouquinho mais essa condição. Pré-eclâmpsia em gestação anterior. Ou seja, uma paciente que ela tem um histórico, uma história de pré-eclâmpsia. Isso é outro fator de risco. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos fatores principais relacionados à pré-eclâmpsia. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comente, curta. Um abraço! Um abraço!